E aí meus amigos Estamos de volta aqui Amigas na Vila Zé do Ouro Bodocó, Pernambuco Vou falar pra vocês que esse lote aqui Continua disponível, certo? 1 hectare Aqui é um da ponte de comércio Ponte de morada, certo? Se você estiver interessado A gente baixou o preço aqui pra vender rápido Aqui 5 mil abaixo do preço Agora esse lote aqui a gente está disponível aqui Por 25 mil reais, certo? E aceitamos proposta Tanto vendo como troca, viu? Aqui a gente aceita proposta Se você tem uma proposta e quer colocar Se você tem uma proposta e quer colocar A gente aceita, certo? Esse aqui bem colocado, praticamente aqui Dentro da vila, né? Não tem todo o comércio, eu vou girar um pouco aqui pra vocês Terem mais ou menos a noção Olha a vila aí, tem um pouco de vento Já que a Závita está balançando e pegando um barco Não dá nada Aqui tem conveniência Lanchonete Lanchonete Posto de combustível Supermercado Certo? Voltando logo aqui, ó 8km Já tem outra vila, né? Descendo aqui, ó Até a cidade mais próxima Você rola aí no município Descobre aí, certo? Ele foi pertinho Mas na frente de outra vila Depois dessa Chama a Vila Francinete Essa aqui nós é bem localizada As margens da principal, né? O que é a principal? A principal, ó A principal, 585 Dá acesso ao Kratos O Azeiro O Barbalha Voltando pra cá Dá acesso a Araripina Recife Ao Piauí Se ele lá no trem Você decide Dá acesso ao Piauí A capital pernambucana, certo? A seica aqui na frente, ó Você vê, pode dar toda bem feita Ali já pega um quartinho, ó Você queira guardar material de construção Certo? Aqui dá posto de combustível Dá Dá o comércio que você quiser, meus amigos Aqui é em trocamento, viu? Aqui é em trocamento Aqui dá acesso ao Ceará Pernambuco, certo? Ceará pra cá E Pernambuco pra cá Aí cidade Aí vila pra cá Muito bom Bem movimentado aqui em volta, né? Tem muitas Muitos sítios Muitas chacras Você queira botar um mercado Material de construção Posto de combustível Bom demais, certo? Se você tiver interesse Esse quadro aqui, ó Um hectare Por 25 mil Certo? Bom demais Bom de verdade Certo, meus amigos? Aqui Eu sou o Souza Diretamente aqui Da Vila Zé do Ouro Rodocó, Pernambuco Se você tiver interesse Já sabe Tem contato com o Núcio É Que a gente tem negócio A gente aceita a proposta Que eu falei pra vocês, né? Aqui bem cercado, ó Seis fios de arame Mas tá aqui perto, ó Cerquinha boa de verdade Eu acabei de falar pra vocês É daqui da Da comércio, né? Caso você queira fazer uma chaca Bem boa no sítio Também dá certo Pra você morar Passar fim de semana Curtir Sim, e outra, meus amigos Fica aqui da Poço Raso, né? Logo aqui na frente Tem um poço, né? É De água doce Aqui em 150 metros Você encontra água Você vê que aqui é um abaixo Aqui é um abaixo Aqui fica mais baixo Tá no achapado Mas é bem baixo aqui Mesmo ali tem um abaixo Dado você Ver a diferença dos terrenos, certo? Vamos ficando por aqui Se realmente você tem interesse Entra em contato aí Rapidão Que aqui é o preço Pra gente vender Rápido, viu? Preço pra gente vender rapidinho Entra em contato com a gente Porque tem negócio Um forte abraço A todos vocês E até o próximo Valeu, meus amigos Tchau Tchau Tchau